ele foi o escudo de Nossa Senhora o escudo de Nossa Senhora a proteção dela porque quando naquele antigo testamento uma mulher deve dar a luz a um filho, tendo ela sido casada, e assim ela vai gerar um filho, portanto uma mulher que tivesse um filho sem teu marido a lei mosaica mandava apedrejá-la teria que matar a apedrejada então se Nossa Senhora aparece gestante com a gravidez vinda pelo Espírito Santo e não consta nenhum homem que possa diante da sociedade defender essa integridade jurídica ela teria sido apedrejada então ele, a presença dele na casa da Sagrada Família, protegeu a vida de Nossa Senhora que bonito, é bem isso mas ele não passou por isso sem cruz porque pra ele não foi revelado de imediato o que se passava com ela, então Nossa Senhora recebe de Deus a revelação, recebe do anjo Gabriel que lhe aparece, anuncia pra ela que ela vai ser mãe de Deus certamente por obra do Espírito Santo certamente ela vai receber ali recebe uma obediência pra ficar em sigilo não dizer isso a ninguém e ela é fiel e São José começa a perceber e aqui nós precisamos analisar aí a um ponto assim da grandeza de São José que precisa ser considerado porque nós conhecemos as pessoas aliás padre desculpe interromper que perplexidade perplexidade essa foi a perplexidade essa foi uma interrogação então a luz que saia dela após o anúncio do anjo após a encarnação do verbo tinha uma maravilha qualquer ali inimaginável e São José não foi apresentado de imediato já aconteceu sua esposa já concebia pelo Espírito Santo fique tranquilo ele passou a perplexidade da vida e se sentiu insuficiente mesmo sem o pecado original mesmo sem as mazelas que nós carregamos diante da grandeza da missão de Nossa Senhora se sentiu insuficiente e ele pra não causar nenhum dano pra Nossa Senhora junta suas trouxinhas e vai saindo de mansinho sem dizer nada pra deixar ele e vai embora da Nossa Senhora e via em Nossa Senhora luzes de santidade assim em todos os atos em todos os gestos em todas as palavras em todas as atitudes e via repercussões então ele vivia quase assim de uma admiração a Virgem Maria e de um respeito de uma veneração completa e perfeita Nossa Senhora por sua vez também olhava pra São José e via nele um varão justo um varão inocente via nele este homem que Deus escolheu pra proteger o divino filho que ela ia gerar imagine Nossa Senhora com nove meses de gestação Nossa Senhora com o menino Jesus precisando pegar certas coisas dentro da casa tinha que ter alguém à sua disposição e não podia ser qualquer um tinha que ser uma pessoa que estivesse com a delicadeza do convívio entre Deus e Maria porque um ato de indiferença com o menino Jesus é um pecado mortal a pessoa teria cometido um pecado mortal e teria que esperar já estaria se condenando então Deus não poderia sequer colocar a humanidade no risco de uma condenação por causa da sua presença então ele escolheu pra si pessoas que estivessem na altura criou pra si nem que escolheu criou pra si Nossa Senhora e São José pra cumprir essa missão mas Deus não tirou deles a necessidade e a capacidade de adquirir méritos para a vida eterna então essa perplexidade que São José passa Nossa Senhora também passou em muitas perplexidades inclusive essa porque ela não podia falar pra ele não podia falar e ela percebia em São José a perplexidade dele ela percebia que ele estava sofrendo ela podia dizer eu vou aliviar o meu marido qual é a esposa que não quer aliviar o marido mas aí Deus quis que não com a interrogação eu não sei fazer a interrogação do senhor aí não mas agora eu sei fazer a exclamação do senhor porque é muito bonito vocês estão vendo é muito bonito de fato os dois aumentaram o mérito então para o céu aumentaram porque ela também não falou se Deus porque eu não falo e São José ela esperava que o anjo da guarda assim como Deus designou um anjo para falar com ela ela via que São José tinha o mesmo direito de receber a mensagem à altura de como ela recebeu então ela não queria antecipar os planos de Deus se Deus teve a delicadeza de me designar um anjo para falar a mim designará um anjo para falar a ele não vou ser eu que vou dizer e depois ele vai vir girar uma situação aonde possa não Deus resolverá Nossa Senhora é a mulher de fé essa fé dela é a maior de toda a humanidade e ela acreditou e esperou em Deus e um anjo resolveu o anjo resolveu mas apareceu no sonho para Nossa Senhora apareceu visível então de São José foi exigido ainda um pouco mais Nossa Senhora já tinha muito mais ela não precisava dar algo a mais porque no momento em que ela reza em que ela pensa no anjo em que o anjo se materializa diante dela a maior fé do mundo foi a Nossa Senhora ela está ali tranquila ela não se perturbe Maria não é que ela fica com medo do anjo não se perturbe que eu não te incomode Maria que eu não atrapalhe a Senhora Maria então o anjo aparece ali para ela e pronto assim se dá mas com São José é num sonho e São José acredita no sonho e volta para casa então ele recebe todos os méritos de toda a fé que Deus pede dele ele em nenhum momento duvida põe em questão atrasa acordou voltou um escravo perfeito impressionante ele manda no céu mas porque ele soube obedecer em tudo a voz de Deus na terra e ele está ali dentro então diante de Deus e da mãe de Deus ele é o menor ele é o menor mas ele em nenhum momento foi tomado por orgulho ou por inveja ou por comparação o desejo porque se ele tivesse essa inveja esse orgulho essa comparação faria como Herodes mata esse menino porque vai ocupar o meu lugar eu quero ser o número um já estou vendo que vai ocupar já estou vendo que vai ocupar então não no céu nosso senhor quer ser o primeiro seja o último a perda e o reencontro no templo do qual ele participou do qual ele participou então nos estudos do senhor o senhor tem algum aprofundamento sobre essa perda e esse reencontro no templo é São José tem uma vida de perplexidade a maior foi a da gestação o anúncio do anjo mas essa também foi uma grande perplexidade porque as caravanas as viagens ao templo eram necessárias porque é uma obrigação então eles tiveram que fazer uma viagem tiveram que fazer um percurso enorme para apresentar o menino Jesus nas condições daquele tempo em estradas de autopistas carros não tinha era a viagem a evangélica tinha que ser a pé não tinha lojas de conveniência no caminho nem de conveniência nem de inconveniência as lojas não tinha nada disso eles tinham que viajar e ali destacavam eram grupos de senhoras e de senhores e as crianças iam a meio turma ali juntos com as propriedades brincando conversando e as senhoras entre si os homens entre si e claro ora os meninos estão com os pais ora estão com as mães e assim eles estão voltando ora o grupo está mais na frente as senhoras os homens para trás aquilo vai indo e vai em determinado momento horário na hora das refeições todos se encontram ali vão então nessa hora nossa senhora pensava que o menino Jesus estava com José e José pensava que o menino Jesus estava com Nossa Senhora era inconcebível que Nossa Senhora deixasse o menino Jesus e era inconcebível que São José deixasse o menino Jesus então nessa quando os dois se encontraram primeira coisa calma não desesperaram poderia poderíamos dizer assim que quando a gente comete um pecado perdemos Jesus perdemos Jesus segue o exemplo de Nossa Senhora calma e volta para o templo vai encontrar-se com ele no templo e ali no sacramento aqui vai se receber esse reencontro com o menino Jesus e Nossa Senhora passa por essa perplexidade junto com São José entre outros motivos para nos dar esse exemplo de quando acontecer qualquer tragédia na nossa vida espiritual com paz de alma com paz de alma sem desespero sem uma perda do equilíbrio vai à procura dele e vai encontrar ele no templo e ela foi no templo e encontrou o menino Jesus mas essa perplexidade eles levaram pois São José no percurso pode ter pensado a culpa é minha eu deveria ter verificado deveria ter conversado estou deixando Maria preocupada ela não quer me dizer nada mas eu percebo que ela está um pouco preocupada e Nossa Senhora por outro lado pensando coitado de José deve estar aflito e os dois ali em silêncio um pedindo pelo outro pedindo perdão pelo outro em nenhum momento dizendo a culpa é sua não sei quanto um convívio perfeito onde os dois estavam dando exemplo então essa perplexidade essas provas que Deus permitiu que acontecessem com Maria e José foi para nos ensinar como nós devemos passar pelas nossas perplexidades estão vendo bem assim devemos passar com toda calma o homem a uma pessoa é é é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto